Salve, salve rapaziada! O site da Weero Games que você já conhecia, agora tá bem diferente e bem mais bonita. Ué, não conhece o site da Weero? Clica aqui na descrição do vídeo agora e conheço. Aqui no site da Weero você pode ganhar itens de CP totalmente de graça todos os dias. A Weero Games é uma empresa parceira das E8 Games. No site você pode resgatar armas sem pagar nada, jogar em uma lanhouse cadastrada acumulando Weero Points e trocando por itens no site, realizar eventos na sua lanhouse com a Weero enviando as premiações. Tudo isso de uma forma muito simples. Se você é jogador e quer se cadastrar, clique em Registrar como jogador. Ou se você é dono de uma lanhouse e quer cadastrar seu estabelecimento, clique em Registre sua lanhouse. E não esqueça de confirmar o cadastro no e-mail informado. Lembrando que todos os benefícios só podem ser aproveitados dentro de uma lanhouse cadastrada. Se inscreva no canal deles no YouTube, acesse o site e sigam ele em todas as redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição. Abraços do Martinez. Alô, galerinha do Tutube! Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês com uma tecnologia muito avançada. Só que não. Tô trazendo pra vocês aqui um vídeo com duas webcams. Sim! Uma webcams que vai mostrar o meu rosto. E a outra webcams aqui que vai mostrar a Fifi roletando. Aqui, 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 aqui. Caralho! Mano, eu tô muito empolgado pra roletar nessas caixas da Barret. Olha só, eu roletei, mas sem querer, não é que eu fui da Alt Tab, apertei Alt e o espaço. Aí eu roletou uma caixa sem querer. Ah, falando assim, eu tenho que trocar aqui os cupons. Deixa eu dar uma trocada aqui nos cuponzinhos. Mano, eu quero pegar a Barret com o Fifi. Você vai pegar a Barret pra nós! Mano, eu tô muito feliz, cara. Tava esperando muito por essa caixa da Barret. Vou trocar os cupons todinhos aqui. Vou pegar a LED tripla aqui, que já colhei de capacete e ganhei o da mod review. Então tá suave. Aqui, mais 30. Beleza. Quero falar também, gente, a respeito do encontro de ontem. De ontem, não. De sábado. Gente, fui sensacional. Quem não foi, perdeu o encontro. Que porra. Sem comentários, cara. Vamos lá, Fifi. Fifi, eu quero a Barret Royal. Você escutou? Boa, Fifi. Vamos cabeçada no teclado, Fifi. Vamos, Fifi. Meu Deus! Ui, que velho! Eu fiz isso com o papai. Ela aqui. Meu Deus! Cara, deixa eu aumentar um pouquinho o volume do jogo aqui, mano. Quero escutar. Plim, plim, plim. Ganhando a Barret Royal. Pronto. Porra, a primeira... Gente, tô falando palavrão, não posso. A primeira caixa que eu roleto... Querendo, né? Que a outra foi sem querer. Aparece logo quem? Logo quem? Logo quem? Barret Royal. Jesus. Vamos lá, Fifi. Vamos lá, Fifi. O que? Olha, eu tô um pouquinho acima do... Do 25. Eu tenho que botar meu telefone pra carregar. Fifi. A Barret... Rex, né? Mano, eu quero Barret. Eu quero Barret. Mas de preferência, a Barret Royal, cara. Eu quero a Barret Royal. Fifi, você tá escutando? Ó, outra Barret ali. Mano, eu vou ganhar, cara. Eu vou ganhar pelo menos duas eu vou ganhar, mano. Você tem certeza. Por quê? Porque tá aqui embaixo, ó. ZP do Zé Louco Gamer. E a Fifi roletando, claro. Aí, eu roletou num lugar bom, hein? Não, eu roletou ali no sétimo risco. Tem que ser no terceiro ou no quarto. Ó. Não, um pouquinho depois, Fifi. Você não tá inspirada, Fifi. Outra Barret ali em cima. Tô vendo que vai aparecer... Vocês querem me matar do coração. Querem me matar do heart. Heart. Aniii! Tô vendo que a Barret tá aqui no comecinho, a Barret Royal. Já apareceu duas vezes. Fifi, roleta de bunda agora, Fifi. De bunda, Fifi. Boa, roletou muito... Aí, vou roletar só de bunda contigo agora, amor. Vai pegar o mal pra caralho, fala isso. Cinquenta, Fifi. Boa, Fifi. Boa, Fifi. Vinte e cinco, Fifi. Excelente, toca aqui. Não. Uh, essa aí é a Barret é qual? A Barret soberana. Nossa, essa Barret soberana também é linda, hein. Combina com a... Com a Mouse... Né? Mouse é qual? Mouse que eu ganhei. Mouse... Libra. E combina também com a Adaga. Com a Adaga Gêmeos ou com a Cookie Tiger. Ó, Fifi. Já foram quinze caixas. Esse declaro vai ficar. O telefone vai ficar tocando ali, mano. Não quero saber. Não é pra mim? Não é pra mim? Eu quero Barret. O Barret. Cês tão vendo aqui, né? Aqui, ó. A Fifi tá roletando a cabeça dela aqui, ó. Fifi, ó. Acho que você vai ganhar. A Barret é no toquinho, entendeu? Concentra lá. No toquinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto risco. Uh, ele anda de novo, gente. Ó, Pipi. Vem pro papai, vem. Eu quero você. Aí, um pouquinho antes disso, Fifi. Ó. É no toquinho. No terceiro, quarto risco. Mais ou menos assim ela sai. Viu? Eu roletei ali pertinho. Ela quase que foi, ó. Aí. Aí. Exatamente aí, Fifi. O roletou certinho. Toca aqui. Não. Vai no 25 agora. Só pra dar uma espalhada nas caixinhas aí, ó. Pronto. Um Fifi, um Fifi, um Fifi, um Fifi, um Fifi, um Fifi. Eita. Aí. Boa garota. Boa garota. Ah, não. Você de novo. É você que eu quero, Fifi. Ela tá no toquinho aqui, cara. Eu sei que ela tá... Aí, ó. Roletou bem. Roletou bem. Cara, tá me dando uma fome. Tá me dando uma fome de barret. Vai, Fifi. Aê, boa. Ah, viu, Fifi? Se tu tivesse roletado antes, na hora que eu falei pra tu roletar naquele lugar, tu ganhava essa barret aí, cara. Tá vendo aí? Tu deu mole. Agora eu tenho razão, tá vendo aí? Porra, Fifi. Foi lá no Nova América, deu castilho. Isso aí, o encontro que a gente fez aí, ó. A galera tá comentando o vídeo que eu postei. Eu gravei algumas partezinhas lá do encontro. Tá lá no meu canal. Quer dizer, tá aqui no meu canal, né? Algumas partezinhas do encontro. Ah, rapaziada. Ih, não roletou nem. Eu roletou no 20, Fifi. Fifi tá igual o Raikkonen roletando. A galera tá no... O local de Napoli. Ah, aí, ó. A barra de lenção. Acho que ali é barra de royal, hein? Acho que é a royal, hein? Isso é maldade, gente. Isso é maldade. Maldade. Pô, qual é, mano? Eu quero essa barra de royal aí, cara. Pô, agora que eu tô treinando pra caramba de sniper pra poder pegar a barra de destruir. Eu não tenho nenhuma barra de metal. Eu não tenho nenhuma barra de barra de resto. Eu tenho... Eu tenho... Acho que duas ou três FR-DDB. Tenho a... A WM... Eu tenho a WM Natal. Tenho a WM Vip. Tenho... A WM Ferrugem. Tem o SR25 Faz o que Ah, tem um monte de sniper aí, cara Só não tem barret E eu não quero barret VIP, cara Chega de VIP, meu Deus Chega de VIP, já tem 10 VIP, já tem VIP pra caramba Quero uma barret Eu quero a barret, cara, a barret dos meus sonhos É essa daí, barret Royal Que a Fifi vai me dar Com o ZP do Zé Louco O Zé Louco é o bichão, o cara do ZP A Fifi é a mina do rolete É aí que tu vai ganhar, Fifi Tu vai ganhar aqui, ó No quarto risco Anota aí, ó, Fifi vai ganhar no quarto risco Passou do quarto risco, Fifi Tá me trollando, né Já foram aí, ó 30, 61 caixas Eu quero pelo menos 2 bytes, gente A Soberana Será bem-vinda E a Royal Essa aí é a qual? Essa não é a Royal, não, é? Tô ficando até vejo aqui já, gente Tô ficando até vejo aqui já Não sei nem mais qual é a qual agora Até esqueci quais são que tão na caixa Vamos, gente Pô, eu quero a Royal, gente Quero a parte, Royal Aí Só parece Tipo assim Eu tô roletando na agulha Zoom Que é o Geralmente é o Servidor que eu ganho Muita arma, cara Quer dizer Não é que eu ganho muita arma Mas sempre que eu roleto eu ganho Mas tô vendo aqui que eu serei obrigado De mudar Servidor aqui, cara Vou dar uma mudada aqui Pra poder, entendeu? Aí Um monte de gente ganhando a Barret aí, ó Vou sair da agulha Zoom Vou pro Cadê? Op 2 Esse aqui é outro canalzinho Que eu costumo ganhar amanhã também Vá lá, Fifi, concentra, Fifi Vamo, Fifi, concentra, Fifi Acorda Acorda Acorda, Fifi Agora posso falar Que eu tenho uma Barret Eu tenho uma Barret A Barret X Cambo Que eu não queria Mas tá suave Vamo ganhar agora A Barret Royal Fifi, senta no meu colo Boa Vamo lá Pose pra foto Que babaca, cara Meu Deus Vamo lá Fifi, agora concentra na Barret Royal, Fifi Eu já ganhei uma Eu não lembro nem onde que eu roletei, gente Viu? Mudei de servidor Ó É, é Geralmente eu ganho arma no Agulhas Zoom Ou No Operações 2 Não sei porquê Talvez seja porque só roletei nesses dois servidores Então É O que que eu ia falar? Fifi Royal, por favor Ainda cabe mais uma São 55 caixinhas Como eu disse, gente ZP do Zé Loco É arma Garantida 100% das vezes que eu roletei com o ZP do Zé Loco Eu ganhei arma Então Vamo lá Tô pronto pra próxima De todas as barretes Eu vou ser sincero De todas as barretes Essa daí foi a que eu menos queria Porém Eu não tinha nenhuma barretes Então agora eu tenho Eu já tô feliz Tem gente mandando mensagem aqui Boa, viado Valeu, Gabriel Nogueira Grude, Gabriel Gabriel Nogueira Ih, caraca Tô usando meu Minha internet É pra usar do Wi-Fi Caramba Abraça aí, Gabriel Nogueira Foi o primeiro a mandar foto aí Do Pritch Deu ganhando a barret Ela ali em cima de novo Mano, gente Fifi, por favor Fifi Eu quero a barretes Royal, cara Capricha nessa barretes Pra mim Por favor, cara Mano, eu quero muito ela Pena que só pode comprar 130k Se eu pudesse comprar mais Eu compraria mais Papo reto Papo reto Papo reto do meu neto Colou quem Apareceu Onde que eu roletei Eu não lembro Onde que eu roletei Pra poder ganhar Barretes Não lembro Onde eu roletei Não lembro Vamos, Fifi Eu roletei com ela Eu roletei de bunda com ela Vamos lá de novo Pô, roleteou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 O roleteou no oitavo reto Ganhei 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 A soberana Ganhei A soberana Ganhei a soberana Mano Tô louco Caralho Mano do céu Agora eu tenho Agora eu tenho Duas barras Falei que ia ganhar Pelo menos duas Gente, meu coração Como é que tá Caralho Tô sentindo meu coração Batendo assim Bum 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 Gente Gente Ai, a sensação De você ganhar Uma arma Cara Na moral Não tem Cara Não tem como Falar Não tem como Descrever Mano Caraca Tô tremendo Mano Meu Deus A Fifi A Fifi roletou de bunda E ganhou Não foi A Fifi roletou de bunda E ganhou Gente Ah, vou posipar foto De novo 47 caixas Já foram duas barretes Mano Tô suando aqui Cara Caralho Fifi Mais uma barretes Fifi Eu acredito Vamos roletar de bunda Fifi Acho que quem eu falava Eu tô no oitavo risco Não foi de bunda Foi isso Mano Do céu O louco Meu Ó, eu disse Que pelo menos Duas barretes Eu ia ganhar Mano Eu vou ser profeta Vou ser profeta Toda vez que eu falo Que eu vou ganhar Tanta quantidade de arma Eu ganho Por quê? Os EP dos é louco É muita confiança envolvida Tá ligado? Cara Só falta Barretes e Royal Gente do céu Mano Só falta você Mano O telefone tocando aqui De novo Só falta você Bibi Só falta você Barretes e Royal Vou roletar de cabeça de coxa Cabeça invertida Agora Fifi Porra Não Tô nem 25 Tô ficando louco Já Cara Olha isso Ih Ih Tô aqui Tô aqui Porra Porque eu falei Tô aqui Fifi Fifi De cabeça de coxa Invertida Com a carpe Contrário Não dá certo Fifi De bunda Fifi De bunda Fifi A Fifi ganhou duas vezes A arma de bunda Não foi As duas Cara A primeira Eu acho que ela ganhou de bunda Também Não me lembro Bom É isso aí galerinha Agora eu vou aqui no baú Pra poder dar uma olhada Nas barretes que eu ganhei De rifle sniper Ó Tem o Ah tem o Shitek DDB Também A WM Rio Ó A barretes Ex camo Tem a WM diamante Também permanente Barretes Soberana E a barretes Ex camo Essa daqui Maravilha gente Tô feliz Né Que ganhei duas barretes Não tinha nenhuma Mas provavelmente Eu vou jogar mais Com a barretes Soberana Né Porque ela é linda Também Essa barretes soberana Combina com a Com as armas aí Que eu tenho Posso até colocá-la aqui já Botá-la aqui ó Deixa eu ver Se combina mais Com essa daqui Mas combina mais A soberana Vou até dar uma jogada Agora com ela Vou até dar uma jogada Vou mudar o cenário Aqui Vou dar uma jogada Com ela agora Chegou a hora Global Risk Primeiro a levar o kill de naipe Aqui na minha barra Foi o SZ Pipoca SZ Pipoca Parabéns Você foi o primeiro A morrer pra minha barret Gente Lembrando que eu ainda Não sei jogar The Sniper Tá Mas aí estou Aprendendo Então por favor Não Esquentem Com o meu mirão Ah o moleque Tava no corpo ali O moleque lá Tá no corpo ali Que lê Que lê Que lê Que lê Que lê Estou bem sucedida A vitória é nossa Ok Vamos pra cima Vamos lá 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 O que é isso? O que é isso? Muito mais é isso, se tiver que correr com ela na mão eu tô fugindo Pronta pro combate A gente vai correr e depois puxar ela pra atirar Já era Localizei a bomba A bomba tá aqui A bomba tá aqui Missão bem sucedida A vitória é nossa Ok, vamos pra cima O maluco ele já Vai escudir o detalhe de caixa Missão bem sucedida A vitória é nossa Chegou a hora, Global Risk Passa, Passa, Passa Ah, meu Deus Missão bem sucedida A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa Caralho 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 Oh, louco Boa Bala que vale aí Olha isso, cara Olha isso Olha isso, cara Olha isso, coisa feia A vitória é nossa Olha isso, cara A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa A bomba foi ativada. É só falar, tá vendo aí? É só falar que antes do jogo que dá banca e o nego já peda logo. Bom, galera, é isso aí. Entendeu? Ganhei duas Bartz aí maravilhosas. Tô muito feliz. Porém, ficou faltando só a Bart Royal, cara. Que era a que eu mais queria. Mas tá tudo certo. Tá tudo tranquilo. Tá tudo da paz. Valeu, galera. Obrigado aí por ter assistido. Valeu pelo carinho de todos aí. Já bati 21 mil aí inscritos. E é isso. Um abraço pra todo mundo aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo.